Vem cá, levanta, levanta, Érico. Não, para lá, para lá, para lá, para lá, para com o leite, um leite, um café, um café com leite, um café com leite, um café com leite, um café com leite, mas o que? Uma fruta. Frutinha? É, uma... Só frutinha? Um biscoitinho também, um biscoitinho, um biscoitinho... Tá bom. Tentei, que isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que foi, Érico? O que que foi, Érico? Não, peraí, 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 você esqueceu de mim, amigão? Não, não, claro que não, você acha que eu... Poxa, ah... Você não precisa se preocupar, não, eu passei a noite fora, acabei de chegar. Olha, olha, eu bebi o leite da geladeira, mas ali tem leite com freio de quim que eu douce para vocês. Obrigado. Nada, vamos. Eu, agora vou deixar vocês em paz, né? Eu vou dar uma circuladinha pela academia para saber as novidades. Juízo, hein, amigos? Isso ainda vai te matar, hein? Que novidade é essa, Margoton? Não vai fazer aula, não? É... aula? Pronto, galera, esse aí é o ogoz, tá? Pode pegar, primeiro lado direito, hein? O golpe, Margoton? Margoton é a surdez? Margoton, reage! Margoton, faz alguma coisa! Margoton, o que que houve, gente? Você ficou maluco, cara? Você já não fez a saudação certa, a posição correta? Ô, Fainha, você tá bem, cara? Calique, aquela imutação barata de Margoton, aquela falsificação paraguaia. Se eu pego ele... Ele me paga. Vamos pegar aquele... Rapaz do Margoton, você vai dar muito... Aquele ali! Traga, meu! Traga, meu! Traga, meu! Traga, meu! Ai, 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 ai! Peraí, que isso? Ai, tá mazucando! Tá mazucando! Ai, peraí, peraí, peraí! Peraí, gente, que isso? Tá mazucando! Peraí! Ai, peraí, tá mazucando! Que isso? O que que tá acontecendo, gente? Agora tu tá ferrado, Margoton! Eu só saio daqui com sangue nas mãos! E eu com a minha grana! Que isso, gente? Eu não fiz nada, meu Deus do céu! Que isso? Olha aqui na minha cara, olha! Ai, ai, peraí! Ô, 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 ô! Gente, eu posso explicar? Eu posso explicar? Não fui eu, não! Eu posso explicar o que, mano? Eu não tenho nada pra explicar mais, não! Tem sim, amor! Que isso? Não fui eu, meu Deus do céu! Não fui eu! Tá? Que amor que eu tô? É, não fui eu! Foi meu primo gêmeo, entendeu? É o primo Sosa! Ele é meu duplo, entendeu? Ele é meu alter ego! Ele é meu... Ele é meu... Ele é igual a mim, entendeu? Tá? Que coisa? Não fui eu, não! Me salta! Que isso?